Vai gambazinho, vai! Vai gambazinho, vai! Vamos ver se vai subir na árvore Vamos ver se vai subir na árvore Vai gambá, sobe! Sobe rapaz, sobe! Olha lá o gambá subir na árvore Ele não consegue subir Sobe gambazinho Olha isso Já vou, Gu Está subindo aqui Olha lá, ele não aguenta, ele escorrega Ih, caiu! Tenta de novo Tenta de novo Agora que tem luz aqui, tá bom Vamos lá, coitadinho Se não